5 dicas para você sair do seu vermelho financeiro e quitar suas dívidas. E a última é a melhor, hein? Já me segue aí para você ter mais dicas aqui. Primeira dica, tampa o seu balde furado, o balde é o seu orçamento. E o seu orçamento deve ter uma série de furos que você deve olhar com carinho e evitar os desperdícios dos seus gastos. 2. Tenha um controle financeiro e dedique 20 minutos por dia. Muitas vezes serve uma planilhinha, um caderno ou até mesmo um aplicativo. 3. Otimize o seu orçamento. Faça o planejamento dos seus gastos futuros. Você vai conseguir saber o que você vai gastar e o que você não pode gastar. 4. Faça uma revisão desse orçamento a cada 3 meses. O ideal é que sempre você leve em consideração o seu planejamento futuro. Muitas vezes férias, aniversários, passeios, viagens. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E 5. Que é a melhor de todas. Analise todas as suas dívidas e priorize. Ou seja, você não precisa pagar todas as dívidas nesse momento. Talvez algumas dívidas podem ser negociadas mais para frente. Isso alivia o seu orçamento e faz você fechar no azul. E eu tenho um presente para você fazer o seu controle financeiro, que é a nossa planilha. Comenta aqui, planilha, que eu mando o link da nossa planilha para você.